Tô chegando onde ele geralmente fica. Mano, peraí. Como é que é o sobrenome do teu pai mesmo? É... É melhor você chamar ele de Groi. É Groivson? É, ele não gosta do nome dele. Tá bom. Ele prefere que chamem ele de Groi. Eu chego de arqueiro ou não? Não. Tá maluco, meu irmão? Deixa eu tirar minha roupa aqui. Pronto. E aí, senhor Groivson? É... É melhor não me chamar assim mais, Eric. Tudo bom com você? Como é que tá, senhor Groiv? Beleza? É, tudo bem. E aí? O que você tá fazendo, Eric? Eu tô dando uma caminhada pra mim ficar mais... Tá, ficar em forma. Eu tô vendo que você tá mais bombado. Deixou a barba crescer. Tirou a espinha. É, tô ficando em forma. Seu filho também tá em forma, sabia? Ô, cara, tá treinando que nem um louco. Ah, que bom. Fico feliz por ele. É, então é... É melhor que você tá me dando. Eu queria te perguntar uma coisa. Sim, só como quem não quer nada. É, uma pergunta hipotética. É. Certo? Para aí. Vamos dizer que tem um cara conhecido como Sr. G. Sr. G, tá. E ele trabalha com um cara que... A noite ele vira um arqueiro do mal. Um arqueiro do mal. Ok. É, tipo, pergunta hipotética. É de um jogo, entendeu? Eu preciso da sua dica. É sobre um jogo, entendeu? É que assim, é eu e o seu filho... Eu não entendo muito de jogo, mas eu vou tentar ajudar. É, eu e o seu filho a gente tá fazendo... A gente tá jogando e daí tem essa história. E daí a gente quer pegar essa história e levar pra escola pra comprar um trabalho, entendeu? Ah, entendi. Aham. Então, daí... Esse cara aí que é o arqueiro do mal, mais pra frente, assim, tipo, vamos dizer assim, há alguns anos depois... Tão jogando modo história? Aham, exatamente. Ah, tá. Ele vai ficar, tipo, muito, muito boladão, difícil de pegar, entendeu? E dois adolescentes que na época que ele era o arqueiro zoadinho, ele nunca sabia. E esses dois adolescentes viraram dois heróis no futuro, ah, boladão. E daí tem que combater esse cara e é muito difícil, entendeu? E o Sr. G, naquela época, ele já é herói. Ele não é mais o Sr. G. Só que na época que ele era o Sr. G, ele ajudava esse cara, assim, tipo... E eu queria saber, assim, aonde você acha que eles podem se reunir pra se encontrar, assim, como que é, tipo, no jogo? Seria mais, eu acho que, em um local abandonado. Abandonado? É, eu acho que é o mais provado. Tá ouvindo, Ned? Tô ouvindo, tô copiando, tô gravando, tô fazendo tudo. Beleza, beleza. Ah, um local abandonado, ah, tá... É, um local abandonado. É onde o Sr., é, 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 onde o Sr. acha que ele vai tá no jogo? É. Um local abandonado, sei lá. Mas você acha que a gente deve mexer com eles ou não? Ah, é, eu acho melhor... No jogo? Bom, pelo que eu entendi da história, é melhor você derrotar ele enquanto, sabe? Ele ainda é zoadinho, como você disse. E o Sr. G, o que eu faço com ele? Ah, o Sr. G, hum... Depende. Ele tá sabendo o que ele tá fazendo? Ele sabe. Ele sabe, porque ele ajuda a fazer as flechas do cara e fazer tudo. Hum, tá. Bom, se ele não tiver sendo obrigado a nada... Não, ele não é obrigado, ele faz o que ele quer. Não sei o motivo. Ah, sendo assim, manda ele pra cadeia também. Ah, beleza. Ou então, não sei, mudar de lado, conversar pra ele trair, não sei. Se tiver alguma forma de fazer isso no jogo. Ah, beleza, então. Ah, beleza, então. Valeu, Sr. G, é nóis, boa noite. Boa noite. Boa caminhada. É, eu não vou caminhar agora, não. Valeu, Sr. G. Você pegou o arco do seu pai? Ai, deixa eu pensar aqui um pouco. E aí, Sr. G, beleza? Beleza. Eu já vou indo. Até mais. Tá bom, tchau. Nath. Oi. Você pegou tudo, copiou? Eu vi, mas você saiu no arco, né? Eu saí, né? Eu tive que sair. Você não saiu andando? Não, pra mim é que dá uma coisa pra ele ficar meio esperto, tá ligado? Pra ele poder encontrar com o Prometeus e a gente conseguir pegar os dois. Entendi. Então eles falaram que seria a mansão. Eric. Hã? Lembra aquela mansão que a gente encontrou o Arqueiro das Sombras? Esconderijo? Sim. Lembro. E se for o mesmo local? Será? Ah, vai que, sei lá, eles viram que não era um bom local, aí eles decidiram mudar. Boa, boa. Então faz o seguinte... Aí o Arqueiro das Sombras provavelmente pegou as sobras. Então faz o seguinte, mano, prepara, se veste, se arruma, leva os equipamentos pra gente gravar, vamos grampear aquele lugar. Ok. E, mano, sinto dizer, mas seu povo tem que ser preso. Ah. Mas ele não disse que poderia, sei lá, fazer ele mudar de lado? Sei não, mas tudo bem. Eu vou tentar, mas não prometo nada. Meu Deus, eu tô chegando em casa. Ok. Tô chegando na minha casa. Não, ok, não, faz isso não. Eu vou passar perto só pra ver se tá tudo ok. Ui, a Manu, ela mora aqui nessa época ainda. É. Desde quando ela decidiu ir pra Cancun. E nunca mais voltou? É. Ele tá bom, né? Se perdeu lá. Ah, ela casou, você ficou lá sabendo? É, eu vi a foto no Instagram. É, ela casou. Cancun. Um cara nem é rico, mas tudo bem. Não é pouco, você quer dizer, né? Ela é trilionária. Exatamente isso que eu ia dizer. Não é rico, é trilionária. Ela trocou você. É, interesse é maior que coração, né? Fazer o quê? Melhor... Na verdade é que eu não quero... Então, eu não quero magoar você, mas... Antes de vocês namorarem, ela já trocava ele aqui, esse cara. Eu sei, eu sabia. Até achei estranho o namoro de vocês? Então. Meu Deus, eu tô preso aqui nessa casa. Tem algum momento que eu decidi que não ia dar muito certo. Tá, Dani, você tá falando de relacionamento. Eu tenho que... Ah, você puxou o assunto. Eu viajei agora. Eu tenho que pensar num jeito de... De, primeiramente, terminar logo o que a gente tem que fazer aqui e voltar pro nosso tempo. Sim. E eu fico imaginando, se a gente volta pro nosso tempo... E lá existem outro Eric e outro Ned, mano. Exatamente. Você tá ligado que você tá meio que mudando o futuro, né? E se a gente vai... Mano, eu ouvi dizer também que existe uma outra terra. A gente tá mudando. Sabia? É melhor a gente tentar se comunicar com o Flash pra ver se tá tudo bem lá. Não, não. Depois. A gente vai se comunicar. Sabia que eu ouvi dizer que tem uma... Existe uma outra terra? Uma outra terra? Terra X. Ah, o Flash deve estar cuidando disso. É. Só que a gente tem nossos Eus do mal lá. Oh. Vamos ter que dar uma passada lá. Você é mesmo? É, mais tarde. Depois Prometeus. Não, depois Prometeus. Certeza. Mas, tipo... É, tipo, depois que a gente relaxar também. Eu não quero... Não, depois Prometeus eu já tenho que colar lá, parceiro. Ah, não. Prometeus a gente não teve nem 24 horas pra relaxar. Eu sei, cara. Mas, mano... Isso é ser herói. Você queria ser herói, não queria? Pronto, virou herói. Essa é a função do herói. Nossa, vida. Eu queria voltar esse tempo pra ficar nerd. Tô aqui na salinha secreta nossa lá. Ok. Vou tentar dar uma descansada. Boa sorte. Ah, boa noite.